A mulher Tsunamita, cujo filho Eliseu ressuscitou dentre os mortos, encontra graça diante do rei de Israel e recupera a sua propriedade. Além disso, Eliseu diz a Azael, enviado pelo rei da Síria para consultar Eliseu, que ele um dia se tornará rei e infligirá crueldade aos israelitas. Em seu retorno para casa, Azael mata seu mestre e o sucede como rei da Síria. Georão sucede a Josafá como rei da Judéia. Tanto ele como seu filho Acasias, que o sucedem, são reis ímpios. Eu quero enfatizar uma palavra, promessa. O versículo 19 diz, segundo a promessa que lhe havia feito. A despeito da infidelidade de seu povo, Deus manteve sua palavra, cumpriu o que disse que faria. Você já pensou se a fidelidade de Deus dependesse de nossa fidelidade? Já pensou se Deus meramente reagisse ao nosso comportamento? Já pensou se Ele, pautado por nossa vida, nos desse apenas aquilo que merecemos? A nossa oração hoje deveria ser a seguinte. Deus, obrigado por cumprir as suas promessas. Que a sua fidelidade me motive a ser cada vez mais fiel. Que o Deus fiel abençoe você e a sua família no dia de hoje.